Amém, Jesus é o Senhor. Sou o Jefferson, da Bahia, cidade de Fátima, Bahia. Essas mensagens, com respeito ao tempo do fim, elas causam em nós, pelo menos assim, causam em mim uma sensação de que o Senhor está voltando e é com urgência, cada vez mais está iminente à volta do Senhor. Quando o irmão mencionou esses tratados de paz, que o presidente Donald Trump está intermediando, nós vimos que são tratados que, muito tempo sem acontecer, e de repente eles estão acontecendo. E como o irmão destrutou hoje, o anticristo, ele vai, antes de ser chamado anticristo, primeiramente, como político, ele vai fazer esses, intermediar e fazer esses tratados de paz por sete anos. E como o irmão Pedro e o irmão Ezra sempre vêm enfatizando, de certa maneira, alguns tratados já vêm sendo feitos, e isso é um caminho para que aconteça o grande tratado de paz. Então, nós estamos vivenciando, realmente, o tempo do fim. Aquilo que nós não ouvimos falar, presenciar, aquilo que nós não presenciávamos, nós estamos presenciando. Então, isso faz eu olhar para mim e ver, realmente, como eu preciso buscar mais ao Senhor, pedir Ele que renove a minha mente, purifica o meu coração, porque, sinceramente, eu não me sinto na condição de ser arrebatado. Eu não me sinto nessa condição, porque eu sei que tem muitas coisas ainda que eu preciso consagrar ao Senhor. Então, isso mexe com a gente e essas mensagens realmente são boas, porque podem nos fazer refletir mais e nos dedicar mais ao Senhor. Como irmão desfrutou, é claro que nós não vamos deixar alguns afazeres que são necessários para a nossa sobrevivência, mas nós precisamos também priorizar o Senhor, andar no Espírito, até mesmo nos nossos afazeres nós podemos estar em Espírito, né? Vigiando e orando. Porque lá diz que um será tomado e o outro deixado no moinho, ou seja, eles estão trabalhando. Então, no seu viver diário, você e eu, né, todos nós precisamos estar orando e vigiando. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não quer dizer que você deve simplesmente parar para ficar orando, né? Se puder, é muito bom, mas se nós temos nossos afazeres, nós podemos estar orando em Espírito, né? Ter esse viver de conexão com Deus, né? Como em Nox, se eu não me engano, ele andava com Deus. É claro que ele tinha também os seus afazeres, mas ele andava com Deus. E que nós possamos tomar esse exemplo, né? Porque se nós estivermos conectados com o Senhor Jesus, quanto mais eu estiver em Espírito, mais eu vou dar liberdade para ele trabalhar em mim e todas as coisas da carne, da alma caída, vão ser colocadas de lado, né? E o prazer de estar na presença do Senhor é incomparável, né? Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus, do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Senhor Jesus, do Senhor Jesus. Amém.